E no vídeo de hoje tudo sobre o lançamento da Maze Fit, o smartwatch, a Maze Fit Pop 2. Então tá aí o modelo lançamento, que a gente vai ver que é o modelo de entrada, mas é o modelo mais top dessa categoria da marca. Bora comigo pra gente ver se vale a pena ou não esse smartwatch. Na descrição, deixei o link do Telegram pra você receber os cupons, que eu coloco ali todos os dias do grupo pra você receber as novidades. Então clique e seja encaminhado automaticamente. Vamos aqui para o lançamento do smartwatch Maze Fit Pop 2. É um smartwatch de entrada da marca, mas como eu disse, é o mais top, com mais funções e acabamento melhor dessa categoria. A gente vê aqui já de entrada que tem 10 dias de bateria, tela de AMOLED de 1.78, mais 150W faces, mais de 100 módulos de esporte. Ele veio ali como os padrões da Maze Fit, né? Sem muito botão, botãozinho aqui do lado. Ele vem com também Bluetooth pra chamadas, aplicativo de música, Google Assistente, ou Siri, né? Depende do seu sistema. Montanamento de oxigênio, do sangue. Também, o link desse smartwatch eu deixei na descrição. Se você assistindo o vídeo e tiver interesse, pode comprar. Como você vê aqui, é uma marca premium. 97% de avaliação. E também tem um cupom aqui, ó, no laranjinha. Você vem aqui e ativa esses cupons pra ter um desconto maior ainda. Então, vamos descer aqui, ó, pra ver qual preço fica 383. Pra ver o preço aqui, ó, comprar. Tem um cupom de 61, fica 321 reais. Com o frete grátis. Descendo um pouco mais. Então, já podemos ver a tela de AMOLED. De 1.78 polegadas. Vem aqui com um botãozinho do lado. 24 horas de monitoramento da saúde. Coração. Mais de 100 modos de suporte. E também tem certificação pra água. Tem a fotinha aqui pra natação. Mais de 150 wattfaces. Tem o monitoramento do oxigênio. Aplicativo de música. Ele faz chamadas. Tem o aplicativo. Zip Active. Google ou Siri pra fazer pesquisas. Google Assistente. Tem o monitoramento do sono, da qualidade do sono. Tem aqui o sono mais leve. O sono um pouco mais pesado. Então, ele tem essa divisão no monitoramento do sono também. O que mais que ele tem aqui? A bateria. A gente vê aqui, ó. Que é em torno de 10 tigas de bateria. Usando bastante, né? Então, estou procurando se tem mais alguma coisa. O monitoramento 24 horas da saúde. E... É isso. Não tem mais muitas especificações aqui. Só... O que a gente viu até agora, né? O Wizifit Pop 2. A gente vê que é um smartwatch bem completo em relação à saúde. Tem os monitoramentos. Tem o monitoramento do sono. O monitoramento do coração. O oxigênio. Em relação aos hotfaces. Tem bastante. 150 hotfaces. Tela também. Amoled. Difícil achar a tela de Amoled com smartwatch desse valor. Sem modos de esporte. Que também... É um ponto bem positivo, né? Para... Esse modelo aqui. Preço... Tá 383. Tá um preço até que bom. Não é dos mais baratos de entrada, né? Como tem os da IVA que... Chega ali a 150. Menos de 200. Então, ele é o... Mais completo da linha... Aqui da Misefit de entrada. Misefit tem smartwatch de... De 1.500, 2.000. Mas... Na linha básica. Como esse aqui. 383, né? Menos cupom. Fica 361. Então, para quem está procurando smartwatch para fazer saúde. Com certificação à prova d'água. Faz chamadas. Para as coisas do dia a dia. É uma opção bem bacana. Então, esse é o lançamento da Misefit. Pop2. Se você gostou, deixei na descrição o link. Para você poder comprar direto na sua loja premium. Pode comprar com o frete grátis. E aproveita o cupom que tem aqui. Tá bom? Também se você quiser receber os cupons que eu coloco no grupo do Telegram todo dia. Clica ali. Seja encaminhado. Tá na descrição. Vou ficando por aqui. Não esquece de se inscrever. Dá o like no vídeo. E ativa as notificações do canal. Assim a gente sempre está trazendo novos conteúdos aqui para a galera. Beleza, pessoal? Vou ficando por aqui nesse vídeo. E até a próxima.